Grande vitória, quando tudo parece perdido, mas não está. Muitas pessoas já estavam desistindo, já estavam choramingando. Aquela galera que qualquer coisinha que acontece, eles já começam a desistir, já começam a dizer que não dá mais, que o Brasil acabou, tudo está errado. Ontem nós tivemos duas grandes vitórias e eu posso dizer até três. Você viu as três grandes vitórias no dia de ontem? Ou você estava tão preocupado com o negativismo, tão preocupado com o pessimismo, de que nada dá certo, de que o Brasil já era, e você com tanta negatividade, você nem conseguiu ver a grande vitória, ou as três grandes vitórias que nós tivemos no dia de ontem. Então eu vou falar para você e vou mostrar para você aqui o que aconteceu no dia de ontem, que é grande vitória, para trazer uma carga de energia para você, para que você acredite. Porque eu acredito que nós iremos virar esse jogo. Falo para você sempre que todo dia é um jogo diferente. Tem dias que é um jogo que a gente ganha, tem dias que é um jogo que a gente perde. Ontem nós ganhamos três jogos. Hoje a gente pode perder um jogo, mas no final do dia nós iremos ganhar. Por quê? Porque o trabalho está sendo feito, porque nós estamos brigando, nós estamos lutando, e nós iremos vencer esse jogo. É isso que você tem que entender. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você é uma daquelas pessoas que acreditam na vitória, acredita que a sua vida vai melhorar, acredita que o Brasil vai virar, nós iremos virar esse jogo, meu amigo, você está no lugar certo. Vamos fazer essa corrente aí de positividade, né? Corrente de energia positiva para a gente ganhar esse jogo. Inscreva-se no seu canal, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar a maioria de pessoas, a maioria do número de pessoas possível. Lembrando a você, galera, se você quer ajudar o nosso canal, não esqueça da vaquinha, está chegando o mês novo. Todos vocês poderiam ajudar com a nossa vaquinha. As pessoas estão ajudando com R$2,22, R$2,22, com o que você puder ajudar. Ajuda para a gente comprar as coisas aqui no nosso estúdio, fazer melhorar cada vez mais qualidade e muito mais, tá bom? Olha só, vamos começar com uma grande vitória. O áudio está meio ruim, mas não é o áudio nosso, é o áudio do vídeo. Mas eu quero que você perceba algo que muitas pessoas não estão percebendo. Mas o nosso deputado, Gustavo Gaia... Quem está aqui e você fala, Fábio, eu gosto muito do Gustavo Gaia. Vai no comentário e coloca eu. Todo mundo, você que gosta do Gustavo. Galera, eu sei que a luz está ruim, estamos ajeitando ainda as coisas. Isso é um teste, tá? Então não se preocupe. Eu sei que a luz está ruim, aqui está muito som, está escuro, aqui está muito claro. A gente está resolvendo isso, tá bom? A gente está só fazendo enquanto a gente pode, mas logo, logo, você vai ver resultados. Olha só o que o Gustavo Gaia fez. Ele realmente lavou a alma do povo brasileiro. E eu quero que você preste atenção, porque isso aqui é uma grande vitória que ninguém está vendo. Lembrando que são três vitórias. Vamos a primeira. Vamos a primeira. O som está meio ruim, mas tomara que você consiga. Espera aí. Os meus colegas, tem muitos outros. Hoje, os senhores da imprensa que estão aqui agora reportando esse fato, saibam de uma coisa. O grupo do espectro político. Olha só, pessoal. Nós tivemos, essa semana, aquela decisão da Suprema Corte que simplesmente vai censurar muitos jornais. Porque eles falaram, né? Ah, mas se você pega alguém e esse alguém, ele denuncia alguém ou fala que alguém cometeu um crime, agora o responsabilizado não será somente ele, mas também o jornal. Pessoal, você sabe que até soa bom, né? Ah, mas, cara, a intenção deles nunca é essa. A intenção deles é censurar. Então, o Gustavo Gaia, ele aproveitou esse momento para colocar a mídia no lugar certo. Para que a mídia veja quem é o verdadeiro inimigo deles. Porque eles apoiaram Lula. Eles apoiaram os togados. Eles foram contra os patriotas, que, na verdade, são os únicos que defendem a grande mídia. Pinta comigo, pessoal. É um absurdo. Nós, patriotas, que defendemos a grande mídia. Por quê? Porque nós defendemos a liberdade. Nós defendemos a liberdade até dos nossos inimigos. Nós defendemos a liberdade de todos. Quando a gente luta contra a censura, nós também estamos lutando contra a censura na grande mídia. Quando a gente luta para a liberdade, nós estamos lutando para a liberdade da grande mídia. Então, nós estamos, nós que é que lutamos em favor da grande mídia. Mas eles não viram assim. Eles apoiaram Lula. E agora, esse desgoverno, junto com o STF, vão para cima deles com censura. Preste atenção. Vamos lá. Para que eles se sacrificaram para salvar o emprego de vocês, é justamente nós, as pessoas que vocês mais atacam. Aqueles que vocês falam que são antidemocráticos, que são golpistas, que são fascistas. Hoje, o que é provado, que é o lado de lá, que quer cercear a liberdade de expressão, que quer cercear a liberdade jornalística de vocês. Hoje, vocês podem responder inquéritos, ou entrevistar alguém. Mas não foi o Bolsonaro, não foi o Novo que impõe isso, não. Foi o pessoal que vocês tanto admiram, que vocês tanto batem palma, quando eles mandam perder um deputado por suas palavras. Que vocês não doem ao testem, quando prendem uma senhoria, porque é de novo, e vai defender de nós. Que vocês também não caem nesse palmoço da censura. Mas podem ficar tranquilos. Porque nós somos verdadeiramente democráticos. Nós vamos nos sacrificar para defender a gente nos obedecer. Obrigado. Cara, isso é muito forte, pessoal. Isso é muito forte, porque a grande mídia recebeu essa porrada. Porque imagina você, a grande mídia fez tudo para o Lula ganhar, a grande mídia fez tudo para acontecer essa bagunça que está acontecendo, e no final do dia, eles vão contra a grande mídia. Cara, isso é muito forte, o que o Gustavo Gaia está fazendo. Isso aqui é uma grande vitória. Isso aqui mostra detalhadamente para a grande mídia que o outro lado é censura. E a censura não os irá perdoar no futuro. Vai ser censura geral. Essa conversa mole de que eles querem fazer isso para lutar pela pessoa que está sendo acusada erroneamente. Isso é conversa mole. Nós sabemos a intenção. É tipo quando eles dizem nós não queremos censurar, nós queremos regulamentar as mídias. Só o Zé Maria da Jovem Punk não entende o que acontece. eles vão falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas eles vão fazer realmente uma censura. Eles querem abrir uma brecha para que possam censurar geral. Eles não estão abrindo brecha para que eles possam ajudar, pelo amor de Deus. É muita inocência da pessoa achar que eles realmente querem regulamentar para melhorar, para ajudar. Se eles quisessem realmente lutar contra o fake news, eles estariam apoiando o meu canal. Porque nós sim lutamos contra o fake news. Então essa aqui é a primeira vitória. Agora vamos à segunda vitória do dia. Quero que você preste atenção na segunda vitória do dia. Vamos lá. Segunda vitória do dia. Eu queria pedir, eu estou há mais de um mês. Há mais de um mês. Eu morro a respeito com a Vossa Excelência. Me conheço antes de chegar aqui no Senado Federal, pelas causas que eu abraço. mas para pautar o requerimento para votar, votar há mais de um mês tentando colocar requerimento, eu queria lhe pedir para colocar hoje. É um requerimento, é algo simples para a gente fazer audiência pública. Nós temos aqui o caso que abalou o país, que ainda abala, desde a semana passada, que gerou uma movimentação gigantesca na Avenida Paulista, dá um clamor da população, legítimo, sobre a morte de um brasileiro, primeiro, primeira vítima da ditadura da toga nesse país, que não teve seus direitos respeitados, seus advogados que não tiveram acesso aos autos, que estava dois meses e meio, dois meses e meio com pedido de soltura pela PGR, não foi solto, morreu, as filhas dele, a esposa, o choro dessas pessoas, que é o choro de milhões de brasileiros. E eu fiz um pedido aqui para a gente fazer uma audiência pública, para ver quem mais está nessa situação, por que aconteceu com esse rapaz, o que vai precisar acontecer de novo com outro. Só isso, para respeito dos direitos humanos. Então, nós fizemos aqui o pedido para ouvir o senhor Alexandre de Moraes, o senhor Flávio Dino, o senhor Silvio Almeida. Então, o Senado está fazendo um pedido para falar, conversar, perguntar o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, fazer perguntas. O que aconteceu? Por que você prendeu essa pessoa? Por que essa pessoa que estava presa por tanto tempo não foi julgada e morreu na proteção do Estado? O que está acontecendo nesse país? Perguntas. Vamos voltar aqui para você ouvir de novo. Olha só. Outro. Só isso. Só isso. Direitos humanos. Sim. Então, nós fizemos aqui o pedido para ouvir o senhor Alexandre de Moraes, o senhor Flávio Dino, o senhor Silvio Almeida, o senhor Carlos Federico Santos, o procurador-geral da República, o senhor Fernando Mauro Júnior, defensor público-geral da União, o senhor Celestino Chupel, defensor público-geral da União, o senhor Beto Simonetti, presidente da OAB, o senhor Wenderson Souza, teles, secretário de Estado e administração penitenciária, a senhora Leila Cury, juíza de direito, o senhor Tiago Félix de Souza, diretor-geral do Centro de Detenção Provisória, o senhor Bruno Azevedo de Souza, advogado, a senhora Gabriela Ritter, que também é advogada, presidente da Associação dos Presos, o senhor Ezequiel, advogado também, o senhor Frederico Pessoa, médico, e o senhor chefe do TAT, no Bloco 1, do Centro de Detenção Provisória. Se a gente não puder, senhor presidente, fazer nessa comissão um debate, uma gravidade que a gente está tendo aqui, ver o que está acontecendo com esses presos políticos do Brasil, por que não estão tendo seus direitos respeitados? Por que não tem o devido processo legal? Se essa comissão não puder fazer isso... Não havendo mais, sem querer discutir, sem na discussão. Em votação do requerimento, senadores ficam em voto, permaneçam como se encontra. Aprovado. 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 Fábio, então, quer dizer que o Flávio Dino, o Alexandre Moraes, eles vão se apresentar, e aí a gente vai ver... Pessoal, é lógico, que eu não sou inocente, você não é uma pessoa inocente, nós não somos naíveis aqui. É claro que o Flávio Dino não vai se apresentar, e é lógico que o Alexandre Moraes, o covarde, não vai se apresentar. Não vai se apresentar. Eles ficarão na deles, não irão se apresentar. É óbvio isso. Ah, Fábio, então, que vitória é essa? Que eles são chamados, mas eles não se apresentam. Nós sabemos que eles não vão se apresentar, mas as outras pessoas vão se apresentar. As outras pessoas colocaram detalhes. Ah, mas eu quero o Alexandre Moraes. Pessoal, você tem que entender que tudo tem seu tempo. Hoje, a esquerda está no poder. Hoje, a esquerda tem a maioria. Amanhã, isso pode mudar. Amanhã, isso pode mudar. E isso mudando amanhã pode ser um requerimento, usando desse histórico. Então, muita coisa pode acontecer. O que nós precisamos fazer nesse momento, primeira coisa, é nos distanciar dos negativistas, dos pessimistas, daqueles que tudo está dando errado, tudo vai dar errado, nada vai dar certo. Aqueles que entram no meu canal todo dia e falam, quando tudo parece perdido, a gente sabe que está. O cara torce para que a vida dele seja uma desgraça. Eu faço um vídeo dizendo às pessoas, cara, que não está perdido. Vamos vencer. E o cara, ele me critica por eu acreditar que o Brasil vai dar a volta por cima. Outro dia, como você vê, o negócio fica tão absurdo, outro dia eu fui criticado porque eu pego todo o dinheiro que os membros doam, a mensalidade dos membros, e eu dou esse dinheiro para crianças pobres do Brasil. Até por isso eu sou criticado. Porra! Eu pego o dinheiro que as pessoas dão para o canal, eu pego todo esse dinheiro, e o que a gente faz com esse dinheiro? A gente faz uma ajuda, uma festa para Natal. Nessa festa, todas as crianças ganham um presente e uma bolsa, família, a bolsa de alimentos. Então ele tem festa, presente, bolsa de alimentos, com todo o dinheiro que vocês dão do membro. E alguém reclamou. Alguém reclamou. Não, não, não é possível. Eu acho errado você dar o dinheiro para as crianças. Rapaz, não adianta. Então essas pessoas, faz um favor, que a gente distancia dessas pessoas. Não dê mais ouvido a essa gente, não. Eu não respondo a essa gente no WhatsApp, não. Eu não respondo a essa gente no... Bota comentário ali, eu não respondo, não leio, nem olho. Porque, rapaz, é muita negatividade. É a pessoa... É o que eu falo para você aqui no canal. É o siri de balde. É as pessoas que queriam sair do balde e ele puxando a perna. É isso. Sai de perto dessa galera. Vamos acreditar. Vamos ver que foi uma... Você pode falar assim, ah, mas Fábio, mas isso aí... Isso aí aconteceu, mas isso aí é diferente. Ah, isso aí... O Alexandre de Moraes não vai. Ah, mas... Pessoal, pelo amor de Deus, pessoal, o Alexandre de Moraes certamente não vai. Vai ser chamado, mas é óbvio que ele não vai. Porque o Alexandre de Moraes não vai, cara. É óbvio. Se o Dino não foi, imagina agora. Ele não vai. E a gente fica pensando, né? Eu vou fazer o próximo vídeo. Eu quero que você assista, porque... Vamos falar um pouco sobre isso. Essa questão, né? O Dino tem todas essas coisas acontecendo, né? Um escândalo aconteceu e na mesma semana do escândalo eles colocam o Dino para a Suprema Corte. Inacreditável. É como se fosse assim. O cara fez um montão de besteira e a gente vai dar um troféu para ele. Pelo amor de Deus, né? É muito ridículo a gente ver isso. E aí, a grande vitória do dia, que mais uma vitória... Vamos lá. Olha isso. E é legal do jeito que ele fez que eu nunca tinha visto isso. Comida da oposição... Comida da oposição... Comida da oposição... Cachorro tá aqui de zoando. Fica quieto aí. Eu tava fazendo o vídeo de ontem e conforme você sabe, né? A gente prepara o vídeo horas antes, né? Horas antes. E na hora que eu já tava fazendo o vídeo, tudo preparado, já todo mundo falando, Fábio, já conseguimos as assinaturas, graças a Deus, conseguimos. Mas já tinha... Tava fazendo o vídeo já com faltando uma, né? Vamos lá. Continua aí. Então, conseguimos 171 e vamos fazer. Vamos lá. Olha que legal como é que é feito. É feito através... Ali, eles enviam o documento. Olha aí, pessoal. Assinando ali. Assinando ali. É isso aí. Grande trabalho do Marcelo Barracho. Maurício, Marlon, a gente pegou a sua causa e a todos que assinaram 171 assinaturas que teve alguma autoridade do S&P, do PSF. Eu quero aproveitar só que o dele, infelizmente, foi invertor de um traje no conhecimento, não conhecimento do Plesão, na semana passada, que acabou dando aso aí a que mais parlamentares se unissem, aqueles que já tinham assinado antes esse requerimento de abertura de CPI. E agora, nós vamos continuar esse trabalho com a Câmara dos Deputados. Porque, como a gente disse, a vida do Plesão não seria e não será em vão. Não é isso, Júlio? É isso aí, Marcelo. Parabéns. Só Deus sabe o quanto você batalhou, o quanto nós batalhamos, e como foi difícil conseguir essa assinatura hoje. E isso se deve por um motivo. O motivo pelo qual nós devemos instalar essa CPI, que são os abusos de autoridade que fazem com que os deputados, senadores, todos estejam com medo de toda a literalidade, todos os abusos que vêm sendo cometidos contra nós parlamentares. Então, foram 171 assinaturas, mas eu tenho certeza que mais da metade da Câmara apoia essa CPI. Vamos ver agora se o Arturira vai botar para frente, porque o protocolo já foi feito. Mas depende do presidente instalar. Da vez passada, ele disse que estava no fim da legislatura, que não tinha tempo hábil e que várias outras CPIs estavam na pena fina. Não é o caso de Cori. Tem todos os requisitos e nós temos três anos pela pena. A PQ tinha bastante, né? Se tu me permite, Maricela, te parabenizar, parabenizar o nosso líder da oposição, todos os deputados que tiveram coragem, coragem para assinar. Porque a gente precisa ter coragem. Quando a gente se candidata, não tem o público, a gente tem que saber que a gente pode ser presidido, a gente pode perder muitas coisas porque a gente só não pode perder a nossa indignidade. Então, nós vamos divulgar os 171 parlamentares que assinaram. Eu peço a você, que está acompanhando essa live, acompanhando esse vídeo, que entre lá em alguns, parabenize pela coragem. E, assim, os que não assinaram, bom, esses eu acho que merecem um puxãozinho de orelha. Porque, assim, se a vida de um cidadão inocente de bem não foi o suficiente para a gente investigar alguns abusos de autoridade, o que mais será. Então, parabenizar essa briga aí há mais de um ano. E hoje é um momento histórico. A Câmara se liberta, talvez, de algumas amarras aí de medo do judiciário. A gente tem que fazer o nosso trabalho é defender o cidadão que nos quatro salários e nos colocou aqui. Então, eu me sinto honrado de estar ao lado desses dois membros aqui. e tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho sem perseguir ninguém. Ao contrário do que alguns fazem. Simplesmente querendo mostrar os abusos. Coisas que não estão na nossa Constituição e foram impetradas contra algumas pessoas inocentes. E a gente precisa punir. Daí sim, quem eventualmente cometeu o abuso. Pessoal, agora vamos para o político de imprensa e depois começar a trabalhar. Cara, sensacional. Muito, muito sensacional. O trabalho magnífico, né? E aquela coisa, como eu falei para vocês, as expectativas das pessoas é uma vara mágica onde você faz assim, tudo muda. Pessoal, nós estamos em uma briga, pessoal. O Brasil, ele vem sendo administrado, gerado pela esquerda durante décadas. Nós não vamos mudar isso da noite para o dia, pessoal. Não é que, por exemplo, a gente vai tentar limpar toda essa sujeira e eles vão permitir que a gente limpe. Então, sempre vai ter burocracia, sempre vai ter o contra-ataque, sempre vão tentar atrapalhar. E é isso. É a gente faz aqui, não deu certo. A gente faz ali, não deu certo. A gente faz aqui, deu certo. A gente faz ali, perde. A gente faz ali, a gente ganha. E esse que é o jogo de todos os dias. O nosso papel é acreditar, é estudar, é crescer, é aprender, é ficar forte cada vez mais. E é isso que eu vejo. Olha, o nosso canal, esse mês, já estamos com quase 17 mil novos inscritos. Uma pessoa vai e fala, ah, eu vou sair do seu canal porque você falou que o Flávio Dino vai virar juiz. Mas eu não estou querendo, eu não estou torcendo para que ele vire um juiz. É que as análises, quando eu peguei o profile de todos os senadores, você vê que nós só temos 10 que são raiz, direita raiz, e nós temos mais uns outros 20 que eles são oposição. Ao total, nós somos 30. Sobram 51 que são senadores que apoiam o Lula. Então, a pessoa não consegue entender que o que eu estou falando é uma simples realidade aonde as pessoas não querem ver. Eles não querem ver a verdade. Me ilude, me ilude. Diz que a gente, que não vai acontecer isso. Já falei, pessoal, você tem que diferenciar probabilidade de possibilidade. A probabilidade é quase zero de que o Dino seja bloqueado. A possibilidade existe. Existe. por isso que a gente está trabalhando todo dia. Eu dei o exemplo das pessoas do Fluminense jogaram a final do Mundial de Clubes contra o Manchester City. O Fluminense vai jogar? Vai. O Fluminense vai crer na vitória? Vai. Mas ele sabe que ele não é o favorito, ele sabe que a probabilidade deles ganharem é mínima, mas existe a possibilidade. É o que nós estamos fazendo. Todo dia estamos brigando, enviando e-mail, fazendo vídeos. O nosso próximo vídeo agora assista, porque vai te dar conteúdo para você poder falar mais do caso do Dino. É muito forte o próximo vídeo. A gente vai continuar lutando. Fábio, se você acha que a probabilidade é gigantesca de que Dino ganhe, por que a gente está lutando? Porque existe a possibilidade. Existe um milagre. Vamos lutar. Tá bom, pessoal? Por exemplo, aqui, não estou sabendo mexer direito ainda, é novo, a gente está aprendendo. Mas, por exemplo, aqui, vamos botar aqui, como vota senador.com.br. Vamos lá. Olha aqui. Então, está aqui o site sensacional que o Gustavo Geyer fez. 19 contra o Flávio Dino, 47 indefinido e 15 a favor. Então, cara, aqui nós temos 62 senadores que ainda não decidiram em quem eles vão votar e 15 que vão votar para... Quer dizer, 47 indefinido, mas aquilo ali, o indefinido, ele vai mais ou menos para o lado de lá, infelizmente. Então, o que acontece? Nas minhas análises, cara, eu acho, nas análises, tudo indica que 50 vão votar para o Flávio Dino. Só que, o problema é que uma pessoa que ia votar contra o Flávio Dino, digamos que você é o João, senador João, e você quer votar contra o Flávio Dino. Mas aí, você analisa e vê que está todo mundo votando a favor. O que acontece, normalmente, o João, que ia votar contra, ele fala assim, ah, meu amigo, eu vou votar a favor também, porque eu não quero um inimigo na nossa Suprema Corte que amanhã esse cara vai me julgar. Entendeu, galera? Está dentro do problema? Esse que é o problema. Então, de 50, é bem capaz de o Flávio Dino chegar a 55 senadores que votem a favor dele. O voto é secreto, mas as pessoas querem fazer um conchavo ali porque se cair na mão dele num STF, eles querem isso. Então, é aquela coisa, um dia a gente perde um jogo, no dia que vem a gente ganha um outro. Então, vamos na possibilidade, vamos lutar até o último minuto do segundo tempo, mas sempre com o pé no chão, entendendo que nós vamos dar o nosso melhor. Se a gente der o melhor, chega lá, o Flávio Dino ganha, parabéns a cada um de vocês, vamos continuar nessa luta, a gente vai virar esse jogo. Poxa, chegar no dia, o Flávio Dino é bloqueado, é um grande milagre, é uma festa, e talvez até a queda do Lula. Tá bom? Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, não esqueça de dar o seu joinha, compartilhe com a gente, se você não está no grupo de WhatsApp, entra lá. E se você é uma dessas novas 17 mil pessoas que entraram no nosso canal, esteja bem-vindo. Te vejo mais tarde, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.